O estado do Piauí, nos últimos dias, tem registrado um aumento preocupante dos casos de Covid-19 aqui no estado. Por conta disso e desses números, o governo estadual fez um decreto que restringiu a circulação de pessoas a partir de determinadas horas e também a questão da circulação dentro do comércio em todo o estado. E, consequentemente, com esse aumento de casos, também aumenta o número de internações, tanto nos leitos clínicos quanto nos leitos da Unidade de Terapia Intensiva UTI dos hospitais que são destinados ao tratamento da Covid-19. Aqui no município de Parnaíba, o Hospital Estadual de Seu Arco Verde, que é o hospital de referência no tratamento da Covid-19, também registra esse aumento no número de casos e vai acompanhando o restante do estado do Piauí. A respeito desses números e também dos números de internação com relação à UEDA aqui do município de Parnaíba, mais informações com o doutor Carlos Alberto, que é diretor técnico do Hospital Estadual de Seu Arco Verde. Desde o final de 2020, a preocupação com o aumento do número de casos de Covid-19 em Parnaíba e região fez com que a UEDA se preparasse para o aumento real do número de pacientes internados. Com isso, realizamos a expansão do número de leitos de UTI, passando de 10 para 25 leitos e leitos clínicos de 30 para 50, sendo que hoje temos uma taxa de ocupação de 80% nos leitos clínicos e 84% nos leitos de UTI. Estamos fazendo um monitoramento 24 horas dos atendimentos do paciente no anexo no EDA para uma possível expansão desses leitos nos próximos dias. Hudson Veras, de Parnaíba, para a TV Antares.